Isto de cantar o fado E cantar uma cantiga Não é só se vir ao estrado E cantar uma cantiga Há quem canta o fado à toa E quem seja censurado Há quem canta o fado à toa E quem seja censurado Não é para qualquer pessoa Isto de cantar o fado Não é para qualquer pessoa Isto de cantar o fado Há quem tente e quem serral E nem por isso consiga Há quem tente e quem serral E nem por isso consiga E para ser profissional Tem muito que se lhe diga E para ser profissional Tem muito que se lhe diga Há quem julga ser fadista Sou ir nome afamado Há quem julga ser fadista Sou ir nome afamado Para ter valor o artista Não é só subir ao estrado Para ter valor o artista Não é só subir ao estrado Não é só subir ao estrado E cantar o fado à toa Canta e cantar uma cantiga